Gente, mas olha, é, é, é muito fantástico. Não tô entrando dentro da minha casa? Não, que coisa que vai chover. Eu tô aqui enamorada, assim, enamorada, gente, assim, a semente é muito, muito linda. Nossa, tô igual uma criança, viu? A semente é fantástica. Agora, o que que eu vou ver? Se ela vai nascer, ainda tá no pelinho, né? Ou se precisa ela desprender. Então, é uma experiência, né? Nunca vi essa flor, mas acredito que esse pelinho é pra ela nascer em outro lugar. Nossa, super linda. Um tour com o Christopher na chácara da tia dele. Vó! Tia dele. Vovazinha! O Christopher. Ó, isso vai ser uma borboleta amanhã. Amanhã? É. Deixa eu ver o casulo. Olha ali, que lindo. É muitas, tá? Olha que linda. Gente. Grava a outra. Nossa, tá cheio. Cheio, velho. E tá dando umas borboletas. Olha quantos, Christopher. Olha Christopher. Christopher, acabei de pôr a mão numa aqui. Christopher, olha quanta. Caraca. Olha. Tem um mexendo, você viu? Vim, que bacana. Gente, tá comendo o meu pé de guaraná, tudo bem, né? Mas... Você tem guaraná? Isso aqui é guaraná. Ah, tirando aí. Você tem... O que era isso? Isso são futuras lagartas. Não sei se você tá gravando. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Caristo, o for... Olha que horrível. Ah, não, formiga. Você não vai morder, não. Tem um que quase tá mordendo. Só o penezinho. Nossa, tá difícil. Aqui. É o co-co-co-co-loge. A busca vai ligar bem. Ó, isso é uma folha. Co-co-co-co-co-loge. Assustador. O que é isso? O que é isso? Essa coisa do cosmeto, feio? Rorosa? Futuras borboletas. Assustador, tadinho da plantinha. Sei lá, essa laranja, limão. Nossa, que dor. É essa florzinha que é super mimosa, super linda. O que ela faz? Ah, não sei, mas ela é linda. Não sei o nome dela. Né? Esse é o Christopher, veio ter aula com a Cristina Alves. Também vou aderir. Novo artista. Pó, tipo. Não, e acabou com a suja de Todd, que acabou de tomar Todd. Acabou de nascer, Krix. Que fantástica, hein? Tá gravando, Krix? É aquela borboleta tigre, será? É tigre. Aí, como ela acabou de nascer, ela fica meio tonta. Que intrigada. Ela fica meio tonta, né? Mas é linda, né? Olha. Tá conseguindo ver? Eu estou. Você tá olhando pro celular? Olha, Clevers. Por que que você não, assim, não perde a dó da planta? Perde a dó da planta? Você vai mexer. Ah, tá. Agora sim. Mas se... Essa é a minha Érica. Olha, Lê. Que linda, Lê. A imagem tá bonita da borboleta? Aparentemente, sem Krix. Vamos mostrar por detrás dela? Olha, Krix. Que linda, Lê. Krix. Olha, ela fica meio boba, assim, porque ela acabou de nascer. Isso explica muita coisa. Não, por isso que ela fica assim. Tipo você, que é permanentemente. Acabei de nascer. Acabou de nascer. Aí, tá ótimo. Aí, é impressionante. Você acredita? Ela leva, assim, várias horas, tá? Pra conseguir ficar bem e bater a asa. E aqui em casa tá cheio de borboleta. Olha que lindo. E ela faz isso quando ela acaba de nascer. Olha que bonitinho. Gente, muito linda a natureza. Pode reparar que ela vai contar. E aí, ela bate a asa. Nossa. Eu amo inseto. Deveria ter estudado. A saudade é uma estrada longa. Que começa e não tem mais fim. Que começa e não tem mais fim. Suas léguas não voltam o mundo. Mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa. A saudade é uma estrada longa. Que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias. Afastando você de mim.